É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é É Natura para cá, meu amor Nô 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 E ai meu filho, eu não vou fazer isso Seu filho, eu não estou contando Eu não soube, eu não soube . . . Eu vou cumpulake bezon, bezon aku ser aqui pra assistir E que matem in my body, que eu não pra assistir Bersama Yuki Sakura, Tanpa que não eu sou sinto não arrasando com. Eu! Como eu, eu, eu não consigo. Amém Seja sabera e não diga-te Ojo no wangon Sujo no Ojo no A cabra resigua topo Igu kabar ngoyo waro Turung turung Ojo tu po Igu rapra laulo propagou ok eu E aí, mas? Eu sou para o meu Deus Eu sou para quem morre Eu sou para quem morre Eu sou para quem morre Mator Lugota